Olá, queridos alunos! Como vocês estão? Espero que estejam empolgados para voltar às aulas. Eu sou o prof. Mariana e serei sua prof. de Educação Física. Como vocês sabem, esse ano teremos duas formas de ter aula. Uma será através da telinha, onde a gente vai conversar assim. E a outra, que finalmente vai acontecer, a gente vai lá para a escola e vamos ter aulas juntos. É claro que não vai ser igual a era antes, ainda não. Mas vamos poder sim nos ver, conversar e fazer as atividades juntos. Agora, vamos para a aula de hoje? A atividade que vocês vão realizar em casa, todos vocês, a turma inteira, é observar essa imagem. Vamos olhar ela? Pausa a tela para poder olhar bem com cuidado, tá bom? Vocês puderam observar que há muitas crianças brincando nessa imagem, né? Tem criança brincando de bambolê, tem criança pulando corda, tem criança brincando de pega-pega, tem criança também brincando no computador, porque é um jeito também de brincar e se divertir. Eu quero, então, que vocês vão lá no aplicativo e escrevam o nome de todas as brincadeiras que estão aqui, tá bom? Depois, lá na escola, nós vamos brincar juntos, tá? A gente vai selecionar algumas brincadeiras, depois a gente conversar e vamos realizá-las. E vamos adaptar ela para a nova situação, não é verdade? Porque tem muita coisa aqui que a gente brincava antigamente diferente, né? A gente se encostava, a gente pegava, a gente corria muito, mas agora a gente vai ter que estar todo mundo de máscara, então vamos ter que cuidar na hora de correr. E também vamos ter que cuidar para não encostar, né? Então, nós vamos trazer toda essa situação para as nossas brincadeiras, porque a gente quer brincar, não quer? Então, a gente vai ter que resolver esse problema. Agora, um recado importante para a Milena e para o Diogo. Vocês que ainda vão fazer atividade em casa e que não podem ir para a escola por algum motivo, vão precisar também escolher uma das brincadeiras e realizar com a família de vocês, tá bom? E tirar uma foto e postar ela no aplicativo. Tirar a foto e brincar em casa é só a Milena e o Diogo, tá bom? Os demais não precisam, os demais precisam só escrever o nome das atividades. Um grande beijo, cheio de saudade, até lá na escola, tá bom? Tchauzinho!